Foram quase 12 horas no cativeiro. Neste período, o agente socioeducador foi espancado e torturado pelos criminosos. As marcas da violência estão nos punhos, nas pernas e principalmente nas costas. O drama deste agente de segurança pública, que não quis revelar a identidade, começou às 9 horas da noite de sábado, quando ele teve o carro invadido por bandidos. Em seguida, foi colocado no banco de trás, jogado um lençol na cabeça, amarrado e amordaçado. O agente de 31 anos foi levado para uma casa, localizada nesta região da Vila Maria, na BR-364, onde durante toda a noite foi espancado e passou por diversas sessões de tortura. Quando o dia amanheceu, ele foi levado para a mata fechada, onde ficou amarrado. Para o presidente do sindicato, Beto Calixto, a ação é uma represália por conta da profissão da vítima. Um agente socioeducativo, um profissional que trabalha no ponto de vista da ressocialização de menores infratores, ser torturado, agredido e ter o seu veículo altamente danificado. Então, a situação de hoje, nós agradecemos a Deus por esse colega ter conseguido praticamente fugir da ação desses delinquentes, principalmente, e é claro, conseguir sair praticamente de uma situação tão complicada, que é uma situação envolvendo pessoas criminosas, que já mostraram para a sociedade do que são capazes, e principalmente da vontade que eles tinham de tirar a vida do colega naquele momento. O desaparecimento do agente de segurança mobilizou as forças policiais. O BOP foi acionado e passou a realizar buscas na cidade. Agentes socioeducadores, que estavam de folga, também ajudaram. Por volta das 11 horas da manhã de domingo, o carro da vítima furou um bloqueio na BR-364, já na Vila Califórnia, região de Rondônia. Pouco tempo depois, capotou várias vezes. O condutor Marcelo Ramon da Silva, conhecido como Anjo Mal, foi preso por policiais de Rondônia e trazido de helicóptero para Rio Branco. Familiares da vítima fizeram a denúncia ao CIOSP, que seu familiar estava sumido, e a gente se envolveu na ocorrência. Já tinha o Marcelo, que estava com o carro da vítima, que furou um bloqueio no quilômetro 115 da BR de Porto Velho. Furou o bloqueio, foi perseguido pela polícia e veio o mesmo, veio acapotar o veículo. E aí, após ele ser indagado, ele foi constatado que o veículo seria roubado. E aí, ele delatou como ocorreu o roubo, entregando outros comparsas. Quando a polícia chegou ao cativeiro, a vítima não estava. Mas, na casa, foram encontrados cartões e documentos do agente. José Francisco da Silva Machado, de 20 anos, que estava no imóvel, foi preso em flagrante. Ele confessou participação no crime. O helicóptero ainda realizou um sobrevoo pela região. Enquanto isso, o agente conseguiu se soltar e, após caminhar quase duas horas pela mata fechada, encontrou ajuda. Posteriormente, foi encaminhado ao hospital. Os dois acusados foram trazidos aqui para a defla, mas a investigação terá sequência na Delegacia Ante Assalto da Polícia Civil, porque foi confirmada a participação de mais três envolvidos no crime. Os nomes já estão em poder da polícia, como confirma o tenente da Silva do Bop. A gente chegou a prender mais um dos comparsas, o José Francisco, conhecido por Breno, que também, por sua vez, delatou o nome de outros envolvidos, sendo o Bruno e o Caboquinho, por nome de Braia. O carro da vítima, este Renault Dunster, ficou totalmente destruído. No período da tarde, o veículo foi trazido para Rio Branco. Segundo a polícia, a intenção do acusado era levar o carro para Bolívia, mas, como ele estava sob efeito de entorpecente, pegou a rodovia errada. E aí Obrigado.